E eu te digo agora que não vamos mais nos ver Simplesmente é assim, mais nada pra dizer A vida leva a frente sem resposta, sem porquê Pensar em mim, falar de mim, sonhar quem me esqueceu Aquele grau de amor que já não é mais seu Eu não sei como seguir, não sei o que fazer Não pergunto de nada, nem não vou responder Cada dia que eu viver, de agora até o fim Vou sonhar, vou lembrar, eu nunca vou saber Como foi que um grande amor assim foi se perder E as estrelas vão dizer o que temos que pagar Tanto mal, tanto sofrer, tantas lágrimas chorar Ou foi Deus que nos testou Pensou dormir amor Nos deu um paraíso Mas foram dias só Caso com a princesa, nada mais Você pode ajudar o meu povo Ou esta pode ser da nossa chance de fazer alguma coisa importante Não percebe? Talvez seja a razão de termos encontrado Então seria uma cilada do destino Não se os deuses nos colocaram juntos para um propósito bem maior Tudo está atrasado Não podemos alterar Nada vai nos proteger Não há como escapar Você é um paraíso Você é um paraíso Você é um paraíso E a vida me pegou E eu até, já decidi Eu conheço meu amor Para não saber assim Como é grande amor E as estrelas vão dizer O que temos que pagar Tanto mal, tanto sofrer Tanto mal, tanto sofrer Tanto mal, tanto sofrer Foi Deus que nos testou Fez tudo vir amor Você é um paraíso Mas foram dias só Tanto mal, tanto sofrer Tanto mal, tanto sofrer Eu até, já decidi Falando mal, tanto sofrer Cadê aportarrou? ACM survivors